Talvez se meu eu do passado chegasse pra mim e falasse, você vai fazer vídeo do Felipe Neto no seu canal, eu falaria, mano, você tá zoando com a minha cara, né? Mas aqui tô eu fazendo um vídeo falando do Felipe Neto. Mas tá, tudo bem, porque a gente tá falando de algo que a gente já comenta aqui muito no canal, que são jogadores comuns ou até pessoas famosas que foram pegos trapaceando em jogos de alguma forma. A gente tem uma série de vídeos assim, principalmente voltado pro universo de speedruns, e esse aqui, bem, não importa a pessoa que seja, é alguém famoso que trapaceou num jogo online. Algo que eu já cansei de falar aqui e que eu discrimino muito, porque você usar coisas ali ilícitas em joguinhos offline é algo que vai afetar apenas o seu jogo. O problema é quando você leva isso pra um online que você afeta as experiências dos outros jogadores como você, né? E, recentemente, o Felipe Neto foi pego e descoberto usando trapaça em jogo de xadrez online. É. E o Felipe Neto já tinha se envolvido em casos antes de trapaças em jogos, como foi no caso dele ter usado, muita gente acusou de ter usado o criativo no Minecraft. Tem casos que eu não entrei muito a fundo pra saber o que aconteceu realmente, mas muita gente falou que ele usou o criativo no Minecraft. Vamos comentar sobre isso aqui. Eu preciso lembrar antes que o objetivo desses vídeos que a gente faz no canal é mais comentar sobre a trapaça em si, como ela foi descoberta, as pessoas que vieram e descobriram sobre isso, e não atacar a pessoa por trás em si. Embora o que ela tenha feito seja errado, o objetivo dos nossos vídeos não é jamais atacar alguém pessoalmente. Então não vai ter esse tipo de ataque, embora você goste do Felipe Neto ou não. O objetivo realmente é falar da ocasião em si e do que aconteceu aqui, tá? Então, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, puxa um banquinho e vamos comentar do assunto. Tá, eu já vi muita gente usar a trapaça em CS, alguns até no LOL, outros em, sei lá, Overwatch, mas em xadrez, eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Pois é, embora o xadrez seja um jogo centenário, né, de muitos séculos atrás, hoje a melhor forma de você jogar xadrez, e a mais prática por sinal, é online. Afinal, qualquer tipo de coisa que pode ser levado pra online se torna mais prático e mais acessível. E hoje a grande maioria, os canais de grande xadrez, tem streamers de xadrez e todos, obviamente, jogam online, que é muito mais prático. Então, querido ou não, hoje em dia o xadrez virou muito um jogo de estratégia online, embora, né, ele seja bem mais clássico que isso. E uma dessas pessoas que estava recentemente jogando xadrez era, obviamente, o Felipe Neto, né, e ele tava até gostando. Você vê no Twitter, ele comenta bastante coisa sobre xadrez e tal. Só que recentemente, né, descobriram que a conta dele havia sido banida do maior site de xadrez online, que é o chess.com. E entrando lá, você conseguia ver, até pouco tempo atrás, porque depois ele deletou a conta, mas você conseguia ver que ele estava banido por causa de fair play. Entrando no chess.com e procurando sobre o fair play, você vê que um dos motivos desse tipo de banimento é justamente usar trapaças, programas ilícitos. No próprio site, eles falam que o sistema de fair play, né, é complexo e rigoroso, e é verificado há mais de oito anos, a partir de dados de milhões de jogadas e jogadores ali que estão jogando online. Então, é um sistema bem polido justamente pra detectar esse tipo de coisa ou esse tipo de trapaça. E o banimento inicial foi justamente esse, né, foi ter usado algum programa ilícito. Mas será que isso foi algum erro do sistema? Será que tem alguma coisa que apoie isso? Então, é aí que o bagulho começa a ficar esquisito. Então, bem, o primeiro de tudo é que Felipe Neto foi banido ali por algum motivo, e o motivo inicial é justamente esse, ter usado alguma coisa ilícita pra poder forjar as partidas e conseguir ganhar. Mas outra coisa que totalmente entrega as jogadas dele é o histórico de partidas. A gente tem uma série de partidas que ele jogou, e ele começou realmente a pegar mais pra jogar, foi de janeiro e fevereiro, né, foi os períodos ali que ele voltou a jogar. E você consegue ver um histórico natural, sabe? Um histórico normal de uma pessoa que joga, tipo, meio que inicialmente, eu acredito, xadrez, né, pelo score dele aqui. Eu acho que isso aqui é iniciante. Eu joguei xadrez muito ano passado, então eu entendo as regras, eu sei até jogar, mas eu não sou nenhum jogador aí assido. Mas você consegue ver que ele tem, tipo, variantes. Ele perde, ele ganha, né, ele tem variantes de derrotas e vitórias. E você tem uma precisão, né, que é algo que faz um pouco de jus às jogadas do Felipe Neto aqui em fevereiro e janeiro. Precisão aqui, como o site calcula, as jogadas. Se você tem uma precisão muito alta, é porque você jogou certinho de acordo com as jogadas da máquina. Por exemplo, né, o jogo, o site, ele analisa como uma máquina jogaria, que a máquina joga muito melhor, né, como ela jogaria. Inclusive, a máquina, às vezes, dá pra ganhar até de jogadores grandes. Então, como a máquina jogaria e como você jogou. Ele meio que compara isso. E se você jogou parecido, como seria com a forma mais exemplar, você tem uma precisão mais alta. Então, o Felipe Neto, você consegue ver que ele tem médias de precisão, tipo, de 54%. Algumas partidas ele tem 52%. Tem partida que ele teve até 63% de precisão. Outras mais baixas, como 35%. Teve uma aqui que ele teve 0.3%. E o adversário dele teve 99% de precisão. Isso porque o adversário fez uma jogada aqui, que é uma jogada bem conhecida do Xadrez ali. E jogou e ganhou bem rápido o Felipe Neto. Ele jogou bem certinho, então ele teve uma precisão muito alta. E o Felipe Neto não conseguiu evitar essa técnica. E ele acabou perdendo, assim. Tem um canal, inclusive, que ele tem um vídeo falando sobre esse caso de 40 minutos. Em que ele aborda as partes mais técnicas. Coisa que eu não vou abordar aqui. Então, eu vou deixar o link do vídeo na descrição do canal Roberto Júnior. Que ele explica muito bem. O cara joga Xadrez, né? O cara conhece muito mais do que eu, obviamente. Então, se você quiser uma parte mais técnica. Vai lá no vídeo dele depois. E assiste lá. Continuando. Acontece que, de repente, tipo, até o dia mais ou menos 20 de fevereiro. Ele estava jogando normal. Ele tinha, tipo, oscilações. Perdia uma, ganhava outras. Às vezes, ganhava duas e perdia uma. Então, e sempre oscilando ali na precisão, né? Entre, às vezes, 20 e pouco. 40 e poucos por cento. Às vezes, uma a partir da outra, essa precisão era mais alta. Porque, às vezes, a gente realmente joga bem uma a partir da outra. A gente joga 100% redondinho. Só que as coisas começaram a ficar esquisitas a partir do dia 22 de fevereiro. Que foi quando o Felipe Neto começou, basicamente, quase todas as suas partidas ter acima de 90% de precisão. E detalhe, a partir do dia 22 de fevereiro, teve uma série de partidas até o dia 25 de fevereiro. E ele não perdeu nenhuma partida. Ele ganhou todas. Todas. O que é muito esquisito, cara. Por mais que você, sei lá, treine muito um jogo, você não vai ganhar todas as partidas. Você tem que ser um prodígio. E pra você ser um prodígio, você acaba sendo um prodígio meio que desde o início, né? Não é um dia depois que você vira um prodígio. Então, começa a ficar esquisito. Sei lá, vamos colocar um jogo de estratégia, um League of Legends. Se você joga normalmente, você perde e ganha. E do nada, você começa a ganhar 30 partidas seguidas. É esquisito. E o próprio jogo começa, né? Às vezes, o sistema do jogo começa a desconfiar disso. Às vezes, acha que é uma outra pessoa jogando na sua conta, por exemplo. E o outro detalhe bem importante, né? É que a precisão dele realmente está super alta. Com exceção de algumas que ele faz 64%, 80%. Em geral, todas são 90+, é 98%, é 97%, é 99%. Então, tem umas partidas que ele joga super perfeito. Algo que se você for analisar jogadores muito melhores que ele, que estão no topo 1 ali dos sites, por exemplo. Eles não têm essa precisão toda. Então, é uma precisão que acontece de ter, obviamente. Mas toda a partida você ter é esquisito. Parafraseando novamente, comparando com um jogo online, sei lá. É tipo um Overwatch, toda a partida você ter 50 kills, por exemplo. Você ter derrotado 50 pessoas ali. Toda a partida com a precisão de tiro em 99%. Obviamente que o sistema do jogo vai desconfiar. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O próprio canal que eu te falei, que eles analisam um pouco de forma mais técnica. Ele, inclusive, assiste umas partidas e vê que são jogadas extremamente avançadas. Feitas aqui, em relação aos erros que o Felipe Neto tinha há dois dias atrás. Erros bem comuns de pessoas que não têm muita experiência com xadrez. E isso começou a ficar esquisito, né? A precisão extremamente alta das partidas. E ele ganhando todas as partidas, né? O que, eventualmente, levou ele a ser banido. Obviamente, né? Que o sistema do jogo de fazer isso pegou. E ele foi e perdeu a conta. E depois ele foi lá e deletou a conta. Provavelmente, porque a conta dele já não está mais disponível. E antes que alguém fale, ah, mas essa conta pode ser fake do Felipe Neto. Olha, gente. Eu vou tentar fazer o gambito da rainha, porque tá na moda. E eu já testei. Eu entrei no site, testei. Você não pode ter nomes duplicados. Não tem como. Você não tem uma tag única de nome. E você pode colocar o nome que você quer. Não. Nomes são únicos. Se você tentar colocar um nome que já existe. O sistema vai avisar. Você não vai poder mudar. Então, realmente, é ele. É a conta dele. E, cara, é engraçado. Porque eu realmente não imaginava que existia esse tipo de trapaça para xadrez. E realmente existe, né? É um programinha que até os jogadores ali conhecem bastante. Que ele te mostra as melhores jogadas baseadas na máquina. Então, ele meio que estuda as jogadas ali e te indica onde você tem que jogar cada peça. Inclusive, muita gente fala que esses programas servem mais para você testar as jogadas, né? Jogar. Porque você pode simular partidas jogadas de jogadores famosos, por exemplo. E você usar isso daí para ver se a máquina consegue ganhar. Você tem pessoas colocando esses programas contra outros programas para ver qual ganha. Então, partida luta de bot mesmo. Partidas extremamente avançadas. Mas, obviamente, que tem gente que usa isso para justamente fazer isso. Atrapassear, subir no score, subir no rank. E achar que está melhorando. Algo que vai totalmente contra a mão do xadrez para mim, né? Porque o xadrez é justamente você usar o seu cérebro e você falar Caraca, ganhei desse cara usando totalmente minha estratégia. O conhecimento que eu estou indo, melhorando e aprendendo. Eu acho que isso tira totalmente a graça do jogo. Eu não sei para que fazer isso, né, cara? É, mas é isso daí. É isso aí que acontece. Existem, sim, formas de você fazer isso. Existem pessoas que usam isso daí. Mas que, obviamente, o site acaba pegando quando se usa de forma descarada, né? Você pode diminuir um pouquinho a precisão, por exemplo, para poder dar uma mentida. Perder uma parte da outra. Algo que ele não se atentou a fazer aqui. E foi pego. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui! Fui!